Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Espaço histórico de militância e ponto de efervescência de novas formas de ativismo. As favelas são espaços de luta por direitos. Um encontro realizado pelo IBASE reuniu diferentes movimentos surgidos em comunidades do Rio para debater formas de união. As associações de moradores hoje estão em um momento de transição. Os companheiros estão ficando cada vez mais velhos e os coletivos estão surgindo com uma galera jovem, com uma nova proposta de luta muito ligada à cultura. A gente sente que essa rapaziada jovem que está chegando é o futuro da luta por direitos mínimos e a luta pela emancipação da favela. O uso das tecnologias tem sido importante para a mudança do discurso, dando mais protagonismo aos moradores. Acho que está nesse processo de experimentação e que tem dado certo, que tem trazido mais participação, que tem provocado maior reflexão, inclusive pensamentos contra algumas coisas que se postam a partir da favela, outras achando bem interessante. Então acho que também essa provocação, não só para a própria favela, mas para a sociedade como um todo, sobre a realidade da favela, a própria favela pautando, criando sua pauta, levando seu desabafo, seu desenrolo e chamando a atenção da sociedade é muito potente e mostra que está avançando. O Brasil tem uma das menores representações femininas em congressos nacionais pelo mundo. Apenas 11% são mulheres. Num ranking de 190 países, o Brasil está na posição de número 152. Para as feministas, existem várias explicações, como o próprio sistema político e o machismo do capitalismo, que dificultam a vida política da maioria das mulheres. As instituições são extremamente machistas, que então isso é reproduzido no congresso, a pouca participação das mulheres. E também acho que todo jeito como se organiza a sociedade, como as mulheres são responsáveis ainda pelo trabalho da casa, por uma série de coisas que não permite que as mulheres cheguem aos espaços de poder. Os partidos políticos, via de regra, privilegiam mais os homens e querem mesmo ir atrás dos homens. Tanto é que nessa eleição, as mulheres têm que obrigatoriamente representar 30% dos candidatos, têm que ter 30% da verba que cada partido recebe e a grande novidade é que tem que ter 30% do tempo de comunicação. A participação da indústria no PIB, que é a soma das riquezas que o Brasil produz, é a menor desde os anos de 1950, representa hoje 11,8%. Nos anos de 1980, esse percentual chegou a superar a casa dos 20%. Para fortalecer a indústria nacional, o TID Brasil, Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, lançou um documento com propostas para os próximos 10 anos. É importante fortalecer a indústria porque ela é um setor que alavanca os outros setores da economia. Então, ela desenvolve tecnologia, ela gera ganhos de produtividade e todos esses ganhos da indústria, ela transborda para os outros setores da economia. Então, se a gente não investir na indústria, dificilmente a gente vai conseguir ter um crescimento sustentável também em outras áreas. Países industrializados são países de renda média subindo para renda alta. Se você ficar somente com uma indústria intermediária, secundária, é um país de renda média para baixo, com pouca distribuição e pobre. Então, as cadeias industriais é isso, é verificar o que aconteceu e começar um programa de restabelecer esses segmentos no país. Evidentemente que para isso tem que ter financiamento, o financiamento no Brasil é um absurdo para todo mundo, inclusive para quem quer investir em produção. Entre as propostas do plano industrial estão dobrar o comércio exterior brasileiro de manufaturados, ou seja, produtos fabricados, e aumentar a cadeia produtiva, que ao longo do tempo perdeu espaço para o mercado internacional com a importação de vários produtos que antes eram produzidos aqui no país. Essas e outras notícias você confere no nosso site